Música Eu uso uma vez só por esforço Me chamo de louco, não tô preocupado Basta saber que Jesus me conhece Só Ele merece que o Senhor Só Ele merece Toda a luta, toda a glória, é o louvor Música Pra quem me acredita, mando meu avanço Se faz o que eu faço, aberto o tom Mas que estás fazendo a vontade de Deus O que eu faço, aberto o tom Música Por venha na voz Agradeço a Deus e não aos homens Música Não é um campeonato ao juzgar Na minha peça Porém que eu merece A lutar e contra a mão A luta não é Contra a glória Música 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 Tem gente que compra o CD pela gata Mas sempre uma vaca só serve de ver Enquanto nos jura por nossa aparência Pela nossa obediência Deus derrama a ser em mim Tem gente que compra o CD pela gata Mas sempre uma vaca só serve de enfeite Enquanto nos jura por nossa aparência Pela nossa aparência Deus derrama a ser em mim Melhor merecer de desacredir